Fala galera que acompanha o canal, bem vindo para mais um vídeo Pessoal, dessa vez eu vou mostrar para vocês aqui um carro, um projeto Que a gente executou Que na verdade a gente não fez somente a parte da tapeçaria Como vocês já conhecem, como vocês acompanham A gente fez toda a parte de adaptação de bancos Colocamos os bancos da Outlander, vou mostrar todos os detalhes aqui para vocês Fizemos a parte da tapeçaria, teto, carpete, laterais Só que nesse caso aqui, como é um cliente especial A gente fez toda a parte de funilaria e pintura dela Para quem não sabe, a gente faz isso, mas para os nossos projetos Só que esse cliente aqui, conversando com meu pai Convenceu ele a fazer e a gente executou todo esse serviço Eu vou mostrar para vocês Nesse caso aqui galera, a gente não fez só uma funilaria e pintura Fez uma restauração Porque esse carro tinha muitas partes podres, enferrujadas Então teve que ser fabricado peça, não encontra-se peça desse carro Então as laterais, eu vou mostrar para vocês Foi tudo dobrado na chapa, vincado A gente tirou ela do chassis, pintamos todos os chassis Pintamos as rodas, a parte do motor, câmbio Foi feito um trabalho de restauração nesse carro aqui Começar a mostrar a parte interna e depois a gente vai pela parte de fora Bancos da Outlander, o cliente nos forneceu o banco Console da CRV, a gente adaptou Ainda adaptou o conjunto completo Atrás tem três cabeceiras, cintos, porta-copo Tem trilhos, a gente fez um sistema de trilhos também Além do banco reclinar Fizemos a parte de teto completo dela, teto novo Aqui, quebra-sol Desmontamos tudo galera, pintamos toda a parte interna dela Aí tem manta, tem feltro, tem o carpete buclê Os tapetes de borracha, fizemos forro de porta A elétrica galera, chicote novo no carro inteiro Colocamos câmera de ré, câmera na frente Instalação do som É toda elétrica zero do carro Aqui pra vocês Vou mostrar a parte de trás Essa aqui o cliente trocou também Então aqui tem um pino Puxou aqui Abre a porta Agora a placa tá lá Vou mostrar pra vocês Certo? O carpete, aqui fizemos a tampa O carpete nela, todos os bancos Eles não reclinam O encosto é individual Mas o assento é unido Aqui é a alavanca dos trilhos Então consegue movimentar pra frente e pra trás Certo? Tiramos os vidros Fizemos toda a parte da funeraria Parte de baixo galera Chassis, pintamos tudo Do jeito que tem que ser Restauramos ela inteira Essas laterais galera Não tinha mais O cliente comprou Ela tava toda na fibra já Tava muito ruim Podre Na verdade Todo o assoalho traseiro Já tava podre já Então foi dobrado Foi feito tudo Meu pai fez a parte da funeraria Aqui ó Foi feito toda a lateral De novo galera Tudo novo Tá? Não tinha Foi feito tudo do zero Aqui esse lado O extintor de sand O ar-condicionado Tá? O painel A gente pintou Certo? Olha o teto galera Os bancos impecáveis Aqui Parte da frente Ó Parte do motor Dentro do motor A gente colocou também O feltro Ali na parede de corta-fogo Pintamos toda a parte Da frente do carro Ó Tá? Os chassis Os freios Tudo pintado Galera Vocês podem ver Pode acompanhar Tudo novo Calço de carroceria Novo galera Ó Tudo a gente que fez aqui Tá? A gente faz esse tipo de serviço Mas pros nossos carros Entendeu galera? A gente aqui nesse projeto Gravou passo a passo Porque a gente tava em dúvida Se vocês gostariam de acompanhar Esse tipo de serviço Como a gente tá indo pra nova empresa Agora Com o novo espaço O nosso intuito é começar a gravar A gente tem muito projeto Tem muitos carros diferenciados Que a gente queria mostrar pra vocês Processo de restauração Tudo E aí eu gostaria de saber de vocês O que vocês acharam Se vocês queriam um vídeo Vários vídeos Vários passos A gente restaurando Ela completa Tudo Tudo que foi feito Ou se vocês gostam desse tipo de vídeo De ir mostrando o carro final Pronto Dá esse feedback aí pra gente galera Beleza? Não esquece de se inscrever no canal Ativa o sininho Segue a gente no Instagram lá A página já tá com quase 10 mil inscritos A gente já tá com quase 130 mil inscritos aí no YouTube Valeu galera Comenta E aí vamos fazer o canal Cada vez mais crescer Tem muita coisa nova esse ano aí Beleza? Até o próximo vídeo Valeu